e salve rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada me chamam Thiago Souza beleza tô me apresentando aqui porque desde quando eu comecei a modificar GTA rapaziada mas nunca trouxe uma gameplay assim tá ligado conversando com vocês o canal conheceu bastante então eu vou me apresentar aqui a vocês meu nome é Thiago Souza eu tenho 17 anos moro em Porto Seguro Bahia rapaziada e agradeço aí a geral mesmo tá ligado pelo que o canal tá desenvolvendo muito rápido e tamo junto rapaziada bora bater 4 mil inscritos até o final desse ano então peço com a ajuda de todos vocês se vocês se inscreveram no canal for novo aqui tá ligado já se inscreve já compartilha o vídeo aí com seus amigos naquele jeitão e deixa o like rapaziada e não esquece de ativar o sininho de notificações para quando lançar um vídeo tá ligado você para clicar e já chega aqui para naquele pique para naquele jeitão é isso aí rapaziada ó bora chegar de enrolação beleza é tô com esse GT até aqui rapaziada Rio de Janeiro beleza os créditos do criador vai estar na descrição do vídeo junto com o download e rapaziada se eu me perder aqui na meio da gravação me perdoe beleza não tô mais acostumado com esses bagulho aqui entendeu de ficar gravando um vídeo conversando mas eu vou pegar as manhã de novo fechou rapaziada é isso ó vamos tá começando aqui a mostrar as skins rapaziada ó mas primeiro dá uma olhada aqui nessa Grove Street como é que tá chave os periquitos ali voando ó periquito aves sei lá passarinho pássaro essas fitas tudo ó como é que tá chave essa favelinha aqui na Grove rapaziada tá muito louco hein vamos tá no meio da tela aqui para baixo beleza para ativar o modo Cléo vem aqui rapaziada hein selecionar skin fica no meio da tela e aqui tem a Detroit tá ligado que esse cara aqui ó tá bem louco mesmo já buguei aqui no meio de alguma coisa aí pronto sai fora dali ó dá atenção como é que tá com essa skin tá bem louco hein rapaziada vamos tá passando para a próxima aqui que é a mestre beleza que esse cara trajado aqui na ocleo tudo chavão mandrake tem essa negra aqui também rapaziada ave maria essa aqui tá mandrake não liga e tem esse cara aqui chavão também tem esse outro aqui também tá ligado que tá bem louco hein rapaziada pique RJ esse maluco aqui hein esse aqui também tá bem louco esse aqui tá parecendo mais com aquelas negra de São Paulo tá ligado aquelas negra de SP gosta de usar essas fitas aí de bagulho de lacoste óculos vindo aquele pique mas não tá ficando com essa aqui rapaziada não tá mostrando que tem aqui agora de moto tá ligado só arrastar o dedo no meio da tela para baixo vim aqui em veículos pau e aqui em motos rapaziada tem a BF400 que é uma Hornet beleza da FCR tem essa CBR tá ligado na HPV 1000 tem a moto do polícia né como é do Rio de Janeiro como é que o GTE é do Rio de Janeiro tá ligado e aqui na NRG tem a se a CJ6 tá ligado que é de lei tá e aqui tem essa R1 na PCJ na Sanchez a Titan e na Wi-Fi uma Pop 6 tá ligado família vamos tá dando um rolezinho primeiro com essa moto aqui rapaziada que a titanzeira beleza lembrando que tá com o ronco também ó ó ó vamos tá dando um rolezinho mano pega ixi degrau bem do lado da polícia rapaziada mas danado porque aqui é nós é RJ tá ligado dentro do GTA mas na vida real nós é Bahia tá ligado bem a tá ligado família é sim ó na frente dos homens toma a favelinha né rapaziada tá bem zica se GTA enviar dá atenção rapaziada se eu fosse vocês nem a perder tempo não mano já é correndo para o link da inscrição baixar se ligou é naquele jeito hein rapaziada dá essa força para nós aí rapaziada 250 like nesse vídeo fechou quero ver geral baixando esse GTA se inscrevendo no canal também entendeu e vai tá fortalecendo demais mano não tá parando aqui na Grove Street de novo beleza vamos tá pegando a próxima moto para tá dando rolê naquele pique se ligou não tá mudando esse clima rapaziada o clima já começou a escurecer já ó vamos vir aqui em cheats vem aqui em viagem no tempo clica no meio beleza ó como é que tá a noite rapaziada como é que tá Zica ó você bota aqui os mandrake aqui aqui ó quando como tá ligado rapaziada os cara é mandra coisa hein ó vai soltar o tiozinho logo vamos mudar aqui logo esse clima de novo rapaziada pode chegar de enrolação porque senão o vídeo vai ficar muito longo se ligou e vamos lá vamos tá mostrando aqui ó as outras motos né tem carro também rapaziada lembrando tem carro também vamos tá pegando essa pop 100 aqui ó vamos tá mudando de skin não tá dando rolê assim tá ligado aí com outro né ó você é louco cara como de pop 100 fiado tá ligado não é ó vou tá dando rolêzinho daqui a pouco ali rapaziada mostrar o que tem aqui nesse GTA tá ligado tem mais coisas ali para ir para o lado ali mano daqui a pouco vamos ali no posto não colar lá no posto agora rapaziada na verdade não vou depois não vou agora porque com nós é assim tá ligado vem aqui ó da FCR vamos tá pegando nessa moto aqui que a cbr-600 tá ligado eu acho que a 600 ó já mostrei a favelinha para vocês a grove também tá ligado como é que tá agora vamos lá no posto mas nós as texturas aqui também rapaziada o Brasil gás saci tá tudo ó se é louco ó esses barraca aqui rapaziada como é que tá bagunha a memoria do sé louco rapaziada tá muito leve tá muito leve esse GTA como é que tá aqui as texturas rapaziada ó essas lojas lojas aí ó ó motel ali tem bicho para levar um negra para o filho ai tá ligado ó caixa Brasil correio tem esse mercadinho aqui ó no posto de gasolina tem os malucos ali consertando o carro no meio do nada tá ligado do nada os cara quebra o carro pá e um frentista ali atendendo o maluco conversando com a nossa ideia eu acho que aqui é um lava-jato tá ligado do lado e aqui é um posto de gasolina que conserta moto carro a porra tudo você é louco rapaziada gente já tá zica hein dá para vocês gravar um vídeozão naquele jeitão para estar jogando também sim off tá ligado rapaziada serve para muita coisa não tá mudando de moto aqui ó vamos vir aqui agora na xj né cadê a xj6 vamos tá dando um rolezinho de xj agora rapaziada vamos mudar skin aqui agora não tá colocando essa negra aqui para dar um rolezinho agora de xj ó pega ave maria doido ó a interesseira não agora vai ser ao contrário não vai fazer o interesseiro na xj6 naquele pique ó os homens pega nada viado pega nada ó a nega tocando como a bicha é zica hein você é louco rapaziada mano corre no link da inscrição vai tá o download aí beleza corre vai baixar mano porque o jeito já tá zico eu tô mesmo tô aqui tô viajando esse gta rapaziada né não é de boca não aqui tem essa r1 não tá dando só rolezinho aqui agora com essa r1 mano tá ligado e vou mostrar as outras skin tem skin policial também tá ligado tem carro da polícia tem carro modificado com som rebaixado e os caramba quatro mano ó vamos tá parando ali onde que eu costumo gravar meu vídeo ó esse asfalto aqui rapaziada bem brasileiro né ó cê é louco mano e a nega toca qualquer moto mano ó cê é louco a bicha é zica ó tem barraca aqui rapaziada ou louco cê é louco ó e tem ponto de ônibus também ó rapaziada ou louco mano baixo gta rapaziada por isso que eu tô falando baixo gta tá ligado porque eu não vou andar o mapa todo já dá para vocês baixar andar o mapa tudo você vai achar um monte de de coisa mano ó esse ó esse hotel aqui rapaziada ó cê é louco mano não tá parando aqui vamos tá mostrando as últimas skin tá ligado que é a dos policiais mano passando dois lados é duas vezes para o lado esquerdo tá ligado aqui tem essa skin policial entendeu tem essa skin aqui também que é do cara da da acho que é da sei lá do copão mano não sei não tá ligado você quer daqueles caras policiais policiais de moto mano que é esses a motinha aqui ó bprv acho que alguma coisa assim tá escrito nas costas dele mas é isso rapaziada vamos tá teleportando aqui para o cadê o aeroporto tá ligado vamos tá mostrando o resto das coisas que tem aqui lá mano lembrando que esse gta aqui rapaziada é apenas para gpu mal e adreno mas se você quiser aprender tá ligado eu vou tá deixando um link aí na descrição ou se não no primeiro comentário fixado de como converter rapaziada de como converter a a como é que diz a a gpu tá ligado é bem fácil rapaziada vamos tá respondendo aqui vamos tá passando para os lados aqui vendo os carros beleza tem carro da polícia também modificado para você estar dando aquela série fazer aquela série vida do crime ó tem esse duster aqui rapaziada eu acho que esse duster tem um como é que diz o paredão de som atrás mano aí eu falei ó eita fi carro de baiano mas aqui é rj então tá ligado é carro de rj ali não tá mudando de esquema não vou tá ficando com essa aqui ó esse policial aí tá tá fronjado ó vamos vir aqui carros não continuar espalhando tá ligado o carro tem várias cores ali também rapaziada se você não sabe baixar o primeiro link da descrição do vídeo beleza quem quiser me seguir no instagram vai tá o link aí também junto com o grupo da do chat zap naquele jeitão se ligou ao palio wicked aí rapaziada esse carro das antigas é louco tem esse outro carrinho aqui também só que eu não sei qual é o nome não mano não tá exporando aqui né então é isso rapaziada gta é basicamente é isso aí tá ligado é outro carro aqui acho que é um onyx não sei entendeu basicamente gta é isso aí se vocês quiserem ver mais algumas coisas aí rapaziada baixo gta firmeza tem esse carro aqui que parece ser opala mano não sei se é opala não mas parece hein só vou mostrar o carro aqui da polícia viado que tem aqui entendeu então é isso rapaziada tem esse outro carrinho aqui acho que esse que é opala mano mas o outro também parece tem esse carro da polícia tem esse outro aqui tem essa blazer se ligou então gta é basicamente isso aí rapaziada firmeza é não esquece de gostar deixando o like aí compartilhar o vídeo para geral e meta comenta aí se vocês querem que eu trago mais vídeos assim rapaziada de narrando tá ligado conversando com vocês tudo tá porque isso aí rapaziada valeu espero que vocês tenham gostado da gameplay valeu falou e fui tamo junto em tropa